O corpo de um homem de 59 anos que estava desaparecido desde domingo foi encontrado nessa segunda-feira dentro de um rio no bairro Bom Jesus, na cidade de Divino, que fica ali na região do Caparaó. De acordo com as informações do registro da ocorrência, a vítima foi vista pela última vez no domingo à noite. Testemunhas disseram que o homem estaria alcoolizado. Esse rio, esse ribeirão que você está vendo aí nas imagens, passa do lado da casa em que ele morava. No boletim de ocorrências, consta que perto desse local, um dos vizinhos teria visto a vegetação, o mato ali na região amassado, e ainda ali tinha também na beira do rio uma garrafa de cachaça e uma porção de fumo bem pertinho do local onde esse mato tinha sido amassado. A suspeita de que ele tenha escorregado e caído dentro do rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação fez buscas pelo local e encontrou o corpo do homem nessa segunda-feira e estava a gente ali mergulhado a 3 metros de profundidade. A vítima estava sem sinais de violência pelo corpo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi liberado para o IML. Triste, né? No domingo ele estaria ali alcoolizado, comemorando alguma coisa. A suspeita é que ele tenha se desequilibrado e caído dentro do rio, um ribeirão que passa ao lado da casa em que ele morava, no bairro Bom Jesus, na Cidade de Divino. Bom dia. Bom dia.